Música E a quinta semana, o governo do Ministério das Obras Públicas lança Fatuk Dahulu na estrada urbana e posto Maliana Vila, município Bobonaro na belança diretamente do Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Lopes e posto administrativo Maliana Vila, município Bobonaro. Infraestruturas, no dar pré-condição ida, ato facilita o desenvolvimento do setor riraceluc e do povo Tomac-Nemores. Estrada, no dar meio ida, ato revela o desenvolvimento do área rural, no lor e benefício do povo Tomac e a uma cãe ida. No facilitamos o cidadão Sira e a área rural, ato retando acesso a oportunidades Sira-NB disponíveis na área urbana. Estrada Mós facilita o cidadão Sira e a área rural, no ramura as regulação social e o aspecto social e cultural. Ministro de Obras Públicas, Abel Pires Hateten, lançamento Fatuk Dahulu, para o procedimento do pacote rua, que se implementa cobre posto Maliana Vila Laran. O pacote é 2. Ministro de Obras Públicas, Abel Públicas, que o Conselho de Obras Públicas aprovou o resultado tender, o pacote é 3. para completar a estrada urbana Maliana Lado Tomac. O pacote rua é 1. junto a Amotok, onde se abriu a Rádio Furatúnio Maliana. E agora, o processo de pacote é 3. para a estrada Tomac, e depois da aprovação do Conselho de Obras Públicas, se abriu a Câmara de Contas para o Fopisto. Depois de isso, o lançamento é agora. Então, o pacote é 3. a Amotok é Lado Ndok, Malouk. Rua, né? O serviço é Lado Ndok. Então, já temos que ir para a Maliana, e a mudança é muito. Nem temos a estrada. Presidente da Autoridade, município de Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, agradece ao 8º Governo Constitucional, de Belori Desenvolvimento e Infraestrutura, Liulio Construção Estrada, e a Maliana Vila. Primeiro, sinto orgulho, não agradeço, mas força Tomac, que não tem o 8º Governo, e da Neal, Liulio Constitucional, membro do Governo, responsável pelo Ministro das Obras Públicas, não, e que mais, lor e do desenvolvimento, não é sustentável, mas, no meu município de Bobonaro. Liulio Constitucional, na Estrada Urbana, localiza, e aposta na Estrada de Maliana, no município de Bobonaro. Entretanto, o projeto financia o fundo de infraestrutura no contrato, o companhia PT Huta Makaria, durante o período TINAN-IDA-FULANG-NE, HAHU TINAN-IDA-NE. E a cerimônia de lançamento, acompanha o vice-primeiro ministro, José Maria dos Dres, ministro de Obras Públicas, Abel Pires, representante povo, funcionários públicos, representante comunidade, o Sucurrito. Equipa Cobertura, GEMEN.